Atenção no Oriente Médio. Parece, Patrícia, que tem novidade com relação à morte do líder político do Hamas. É isso mesmo? Conta tudo pra gente. Uma boa noite pra você. Oi, César. Boa noite pra você. É isso mesmo. Oficiais de sete países do Oriente Médio, eles confirmaram ao jornal americano The New York Times que o líder político do Hamas, ele foi morto por uma bomba que foi colocada na casa que ele estava hospedado inteira. Esse dispositivo teria ficado lá por cerca de dois meses, aparentemente sem ser notado, mas pronto pra ser disparado quando o Ismail Haniyeh estivesse no local. É bom a gente lembrar que os Estados Unidos afirmam que não tem como confirmar de forma independente qualquer informação relativa à morte do líder do Hamas. Já a imprensa estatal do Irã diz que ele foi morto por um ataque de míssil a mando de Israel, que não nega, também não confirma essa informação. Enquanto isso, César, a tensão na região, né, lá no Oriente Médio só aumenta. O líder supremo do Irã prometeu revidar isso e há pouco a Casa Branca informou aqui os jornalistas que o Joe Biden conversou com o Benjamin Netanyahu e garantiu apoio total ao direito de defesa de Israel. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.